Depois, como você sabe, eu entrei em um lugar justamente para poder estudar esse tema. Hoje eu estou no Instituto de Psicologia do UFRJ. Eu estudo Mindfulness principalmente relacionado a questões empresariais, desenvolvimento de competências de liderança, por exemplo. Uma das coisas que a gente aprende, não apenas estudando, mas também praticando, é que treinar a atenção plena, ou seja, treinar a sua consciência para estar mais presente num presente com uma atitude de mais abertura, de menos julgamento, te traz muitos benefícios, não apenas no sentido de bem-estar, mas também te dá muito mais conexão com seus próprios valores, te dá muito mais tranquilidade, menos reatividade emocional para você se relacionar melhor com as pessoas, te dá também muito mais clareza de propósito. Logo, você também consegue tomar decisões melhores para a sua vida. Por isso que eu decidi incorporar o treinamento de mágico dentro dos meus processos de coaching com meus clientes. Eles avaliam isso muito bem, porque realmente o cliente entra num processo de coaching e ele quer respostas porque ele está angustiado. É justo que ele queira respostas. Só que é muito fácil de você aplicar uma ou duas ferramentas que levam o cliente a ter algumas respostas rápidas. Mas até que essas respostas são efetivamente válidas para os seus valores, para as suas reais aspirações de vida, isso a gente questiona. É por isso que se todas essas angústias são criadas dentro da nossa mente, a gente tem que primeiro saber lidar com a nossa mente para poder tirar toda a névoa, toda a confusão e fazer com que a gente enxergue as coisas com mais clareza, ou seja, tenha mais lucidez para poder tomar decisões valorosas para a nossa vida. Então, acho que as coisas que começaram a se juntar, essa busca por propósito, o treinamento de atenção plena, o meu reposicionamento na carreira e o Mindfulness. Como você bem falou, eu já me formei em São Francisco, passei bastante tempo estudando lá num ecossistema que diria que é um dos mais efervescentes nesse campo de inovação, de criatividade e de Mindfulness. Tudo que eu tenho visto é que cada vez mais as empresas, as pessoas estão buscando uma forma de ter mais contato com os mesmos, com significado, com propósito, com clareza de valores. Acho que as pessoas estão começando a perceber que grande parte dos problemas são criados pela mente, então tem que ser resolvidos pela mente. A gente tem que... Não são ferramentas que resolvem problemas. É a mente que vai resolver os problemas e as ferramentas são um auxílio. São exatamente isso. São ferramentas para... A gente tem um seis meses mais... ... ... Obrigado.